Gostou da casa, mãe? Ai, Deus do céu, é linda. Ah, o Deus abençoe. Olha, mãe. Hã? Cai assim, ó. Não, tô filmando. Não. Já tô, já, essa aqui já vai pro YouTube, mãe. Já tô vendo? Aí, turminha, essa aqui é minha mãe, ó. Ai, me entendi. Veio visitar eu. Já vai, mãe. Agora não tem mais jeito. Pelo céu, eu tô feia. Nem se assusta. Ai, olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Agora já vai pro YouTube, mãe. Senta, mãe. Olha lá, viu? A avó tem vergonha. Vai ficar famosa no Brasil inteiro. Santa Maria, velho. Deixa eu mostrar a casa, turminha. Ó, seis e meia da manhã, né, carregando caminhão de mudança. A vida do pobre, como é que é? Olha os gatinhos. Tá tudo debaixo da coberta ali, ó. Olha que bagunça. Não vejo a hora de tomar um banhinho nesse banheirinho novo aqui. Aí, olha aí, ó. O quarto da Sofia. Ó, o quarto do Leandrinho. Ó, o sofazão. O quarto do Leandrinho. Deixa eu mostrar os dois aqui, mãe. Pera aí. Aí, turminho. E aí, Ronaldo? E aí, rapaziada? É mais que pá, mano. Aí, Carlinho. É nóis aí, hein? Chique, hein? É isso. Acabou na finalzinha, ó. Graças a Deus, hein? Ó, beleza. Último dia hoje. É. Fico andando aí em barra. Saudade. Ó, louco, ó. Eu tô com saudade ainda. De onde já? Meu, nós tem que comprar uma pinguinha com torresmo ainda. Ah, que bom. Ó, o Carlinho não pode, hein? Vai churrar, socorro. Vai caro, só. Vai churrar, socorro. Só com a cola. A arvorezinha que a patroa plantou, ó. Ai, que chique. Tá reto que não é uma vela, hein, Nardo? Beleza pura, Léo. Chique. Não vai chorar não, né? Tá despedindo. O Nardo vai chorar. Vou ter que agradar ele depois. Acabou a obra. Acabou ele. Acabou ele. Acabou ele. Acabou ele. Acabou o vídeo. Ah! Que horror! Aí não tem jeito. O Nardo tá procurando namorado, né, Carlinho? É, não tem. Mas volta aqui no outro. Lá quando o outro, do outro, aqui lá, que acabou com ele. Não deu certo? Não deu certo. Agora tá procurando namorado. O Nardo não tem que ler. Chique no último. Fala. Falou. Eu tô filmando, mas não parei de filmar dele naquela hora. Mas não faça a cerimônia, mãe. Olha. Olha. Filma agora. Olha aí, ó. Olha. Minha mãe veio visitar, olha pra você ver, olha. Olha quanta coisa ela traia. Peraí. Peraí. Hã? Põe aqui. Pessoal, desculpa a minha humildade, que eu sou humilde igual a minha filha. Deus abençoe. Deus abençoe toda a família. A minha família e a família de todos que curtem os vídeos do meio. Jóia? Chique, mãe. Chique no urto. Aí. Pronto. Aí, ó. Meu Deus abençoe, Nossa Senhora. Então é isso aí, ó. É. Olha que benção. Pão. Pão de manioca, pão caseiro, pão francês, mortadela, margarina. Só faltou uma pinguinha, mãe. Só faltou a pinga do moscado. É. A pinga é pra amanhã. E daí amanhã já vai ter também. É isso, ó. É isso aí. Tá filmando a pinga. Tô filmando. Pinta a música. Agora eu vou parar, hein. Peraí. Deixa eu focar em você. Aí. Ô, turminha. Então é isso aí, ó. Eu não vou postar vídeo. Eu tô só postando esse vídeo hoje pra vocês verem a mudança, né. Que eu tô desde as seis horas da manhã correndo atrás de mudança. Tô sem internet, tô sem telefone. Tá tudo enrolado. Eu acho que a partir de segunda-feira a vida volta ao normal de novo, né. Tô montando móveis. Tô arrumando a casa. Então tá um rolo. Então é isso aí. Só tô postando esse vídeo pra vocês verem que tá dando tudo certo. Instalando minha internet aqui. Nós já começamos a postar uns vídeos legais pra vocês aí de novo. Tá bom? Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus aí. Pronto. 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 Pronto.